Pra fazer essa receitinha não tem segredo nenhum, é bem simples mesmo. Em uma panela com o fogo desligado, primeiro a gente vai colocar 395 gramas de leite condensado. E metade da caixinha de creme de leite. Ligue o fogo baixo e mexa o tempo todo, até desgrudar da panela. O ponto de brigadeiro normal. Aqui eu tenho duas barras de chocolate meio amargo. Eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundinhos, então. O micro-ondas eu acho mais prático, mas fica a critério do que você gostar mais. Tirei do micro-ondas. Agora vamos ver se já deu uma boa derretida. Ele derreteu melhor, ó. Então você vai colocando de 30 em 30 segundinhos o micro-ondas, pra ver se já derreteu. Tira, faz igual eu tô fazendo, mexe ele, pra não queimar o chocolate. E ele vai precisar ir mais uma vez. Então você só mexe bem, pra não queimar. O chocolate derreteu o porco completo. Hum, delícia, eu já tô pra eu ver aqui. Vamos mexer bem. Ó, olha isso daqui. Então de 30 em 30 segundinhos, tira, mexe um pouquinho, até dar esse ponto, ó. É esse ponto que nós queremos. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Então aqui é a metade da caixinha, tá? Pra virar a nossa ganache. Tchau. 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 Eu escolhi então esse pote de vidro meu, essa caneca minha, mas escolha o que você tiver na sua casa. Coloquei o morango cortadinho no fundo. Logo em seguida, o brigadeiro branco. Então já com o saco, né, de confeitar ou com a colher, o que você acha mais fácil. E finalizei então com a ganache, chocolate com meio amargo por cima. E finalizei então com o saco, né, de confeitar ou com o saco, né, de confeitar ou com o saco. E pronto. Leve a geladeira até ficar bem geladinho e é só isso, gente. É só provar. Então eu vou provar aqui com vocês agora. Vamos ver. Nossa, essa ganache aqui tá... Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus do céu. Se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo com alguma receitinha gordinha, saudável ou vegetariana. De hoje foi gordinha, né, gente? E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho